Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos te mostrar como você pode facilmente pegar uma foto sua aleatória ou é claro, uma foto que você tire já pra isso, pra você transformar em fotos aí pra documento. Mas antes, queria pedir pra você já deixar sua curtida que você te deu muito. E também é claro, já se inscreve aqui embaixo, não inscreve-se, clica também no sininho se você vai ativar as notificações e não vai perder nenhum vídeo aqui no canal. E bom, também não esquece, é claro, de entrar aqui no canal, dar uma olhadinha nos vídeos que tá saindo vários vídeos super legais aqui pra vocês, tá bom? É isso, né? Vamos lá que eu vou te mostrar tudo certinho como que você pode fazer isso. E é claro que o programa, sim, tem muitas outras funções, vou mostrar também essas funções pra vocês, então bora pra vídeo. E é claro que no vídeo de hoje vamos usar o HitPaw Photopia. Mudou o nome do programa, como vocês podem ver, era o antigo Photia, tá? Agora está com nome novo e ele é realmente incrível. E aqui é o seguinte, primeiro eu vou mostrar aqui pra vocês como funciona foto de identificação, tá? Pra você fazer documentos e tudo mais, então primeiro eu vou mostrar como funciona o passo a passo. Mas depois eu vou mostrar pra vocês um tour completinho desse programa, porque ele possui muitas funções super legais aqui, como vocês podem ver. Então fica ainda melhor, você pode usar até depois de fazer aqui, você pode passar também no melhorador mágico, ó, pra melhorar ainda mais. Então o programa é super completo, o link tá aqui embaixo pra vocês na descrição, tá bom? E eu vou mostrar agora pra vocês o tutorial e depois um tour completinho pra vocês verem como que funciona. Então aqui vamos clicar em criar foto de identificação e você já vai selecionar a foto que você deseja. E ó, já está carregando e eu quero mostrar pra vocês que você consegue fazer com qualquer foto. Exatamente, não é somente foto com fundo branco, o que é meio difícil a gente tirar foto ultimamente, né? A gente já quer uma foto que a gente já tenha, tirou o fundo, ficou perfeito já de primeira. E eu vou mostrar pra vocês como que era a foto antes, tá? Olha só como que era essa foto antes, gente. Tá cheio de objetos aqui atrás, não é um fundo todo branco. Então assim, de primeira você já acha que não vai dar certo, realmente dá. Olha só isso, gente, é perfeito. E aqui, ó, você vai colocar maior da forma que você quiser. Eu gosto bastante de deixar assim, ó, grande, né? Pra gente deixar bem completinho. Lembrando, é claro, que vai depender do que você quer, né, gente? Às vezes você precisa de uma foto mais séria e tal, aí você escolhe sua foto, tá? Eu escolhi essa aqui já pra mostrar pra vocês a diferença depois, né? Então, ó, já coloquei aqui, já posicionei. Por enquanto, eu vou deixar assim. E aqui do lado, você escolhe o fundo da foto, tá? Você pode colocar fundo branco, fundo rosa, fundo verde. A cor que você deseja, tá, gente? Ó, vai depender do que você realmente quer. E aqui do lado, você pode até adicionar outro fundo, tá? Aqui, ó, é somente cor. E aqui você coloca uma foto aqui no fundo também pra mudar totalmente, tá? Aqui do lado, ele fala criar foto de identificação, que ele já fica com esse tamanho aqui, tá? Mas se você quiser, você pode desativar e ele simplesmente vai colocar a foto normal, esse tamanho, tá? Mas como eu quero desse jeito, eu vou deixar assim, tá? E vou dar o zoom aqui novamente. E aqui do lado também tem país, você pode colocar outros aqui também, ó. Pra você ver o tamanho, tá vendo? Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Espanha, tá vendo? Tem vários tipos de tamanhos. Eu vou deixar o comum aqui mesmo, tá? E também tem outros tamanhos aqui do lado, tá? Mas eu vou deixar esse no comum mesmo, que é o que acabo usando mais. É legal que aqui, gente, é o seguinte. Aqui tem o apagar, que você pode... Olha isso, gente, é incrível. Você pode simplesmente apagar, tá? Algo, por exemplo, no meu cabelo eu não gostei muito daqui, ó. Eu posso deixar ainda mais cortado, tá vendo? Se vocês verem desse lado aqui, tá vendo? Eu consigo deixar ainda mais cortadinho, ó. E por exemplo, aqui, ó, vou pegar a mãozinha aqui pra mover a tela. Tá vendo que tá essa parte aqui? Então eu venho, dou o zoom aqui, tá vendo que tá ali, ó? Eu venho novamente com apagar e vou apagar aqui, ó. Pra não aparecer aquela parte, tá? Acaba às vezes parecendo, né? Ó, aqui se é um pouquinho, coloco o escovar e vou passar aqui novamente pra voltar a aparecer. Ai, eu ainda coloquei muito. Eu acho que é porque o pincel tá muito pequeno, é isso? Assim eu acho que é até mais fácil de fazer. Vou vir com apagar. Vou aumentar a borrachinha. Prontinho, agora sim. Ficou do meu gosto. E agora eu posso, ó, movimentar, tirar o zoom, ó. Pra mim ficou perfeito. Então aqui, ó, eu consigo vir aqui no fundo novamente. Ver, ó, saiu agora o que tinha ali. E prontinho, gente. Eu adorei. Vou deixar assim mesmo. Como eu falei, você coloca o fundo que você quiser. Eu vou deixar roxinho mesmo que eu quero ver depois. Eu gostei até pra fazer capa de vídeo. Fazer capa pra alguma coisa. Capa do canal. Eu acho que eu vou acabar usando bastante pra isso também. Então agora eu vou clicar aqui em exportar. E agora é só esperar. Ele já conclui muito rápido. E aqui você pode clicar pra ver o antes e depois, tá vendo? Mas assim, gente, eu adorei. Achei que ficou muito bom. Eu vou usar bastante também pra fazer isso. Olha só, essa foto aqui eu posso muito bem colocar de capa ali do perfil, sabe? Foto do perfil do canal. Então não esquece que aqui tem a pastinha pra você visualizar ali o arquivo. E agora vou fechar aqui porque eu vou mostrar as outras opções que esse programa possui. Na opção, é claro, que tem o gerador de A. Simplesmente pode criar fotos incríveis. Ou também, é claro, você pode fazer isso com fotos que você já tem. Coloca a descrição da sua foto. Vou colocar a mulher loira aqui mesmo, só pra vocês terem uma ideia de como funciona, assim, mais ou menos. Vou clicar aqui em gerar. E agora é só esperar, tá? Olha isso, gente. Que legal que fica. Lembrando que você que vai escolher o estilo de arte que você quer. Vamos aqui usar o retrato de A. Perfeita pra você criar vários tipos de retrato ali. Três fotos minhas por aqui. E agora eu vou colocar pra gerar o meu retrato, tá? Agora é só esperar que ele vai criar aqui pra gente. E quando terminar, prontinho. Ele criou vários tipos de fotos ali. Tem mais funções que é pra remover o fundo de imagens também. Olha só, gente. Esse aqui é o resultado final, tá? Que removeu o fundo aqui tudo certinho. Mas aqui você ainda consegue editar. Então, se você gostar do resultado, depois é só você clicar aqui em exportar. Aqui está em concluído. Você pode tanto abrir a pasta, quanto também. Dá uma olhadinha aqui do antes e depois. Também tem o retocar. Esse é pra você remover objetos, pessoas da sua foto que você realmente não quer ter ali na sua foto. No pincel aqui em escovar. E terminar de selecionar o que você quer remover, tá vendo? Ver como que fica. Agora é só esperar um pouquinho. E prontinho, gente. Ele já remove na hora. O aprimorador de A. Então aqui, como eu falei pra vocês, é uma foto de rosto. Um modo macio, porque eu acho que fica muito mais bonito. E agora eu vou colocar para visualizar. E olha isso, gente. Sério. É incrível. Olha isso. Ele mostra todos os detalhes agora. Olha. Olha isso antes e depois, gente. Então não esquece que ele tem muitas opções. Eu sou realmente apaixonada por ele. Então o link está aqui embaixo pra vocês na descrição do vídeo. Depois você comenta aqui qual foi a sua função favorita desse programa que eu quero saber. Bom, então é isso aí, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E se você ficou com uma dúvida, é só comentar aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!